Na época que você estava com essa música, foi na época que você entrou na primeira edição Na primeira ou na segunda? Primeira edição, foi o primeiro reality show no Brasil Exatamente, na Casa dos Artistas Que você ficou em segundo lugar, inclusive quem ganhou foi a Bárbara A Bárbara ganhou A Bárbara que ganhou Ele pegou a Bárbara, foi na época? E era muito legal, porque eu assisti, eu lembro que você tinha uma ótima, muita intimidade com o Silvio Chamava ele de Papito, né? Não pegou? Pegou Quem é a Bárbara? A Bárbara Pegou, você não lembra? Pegou, pegou, pegou E ele era malvado, tadinha, ela era apaixonada, ele puxava o cabelo dela, você era meio agressivo, né? Eu lembro disso Eu agressivo? Eu achava que você meio que puxava ela, meio que uns negócios meio selvagem Eu era um garoto doce com ela Muito doce Só que depois a gente não ficou, porque não rolou simplesmente isso Mas eu sou amigo dela até hoje Eu sei que você até participou de um filme, né? Com ela Sim, infelizmente, quando o Hector faleceu, eu fui no enterro Fiquei muito triste, porque eu admirava muito o trabalho dele E o trabalho dela também, ela é uma ótima atriz E foi uma grande perda, assim, pro cinema mundial O Hector ter falecido Mas vocês ficaram mais na época da Casa dos Artistas Depois ficaram um pouquinho fora, mas depois já meio que despistou, já, né? Depois ela foi seguir a vida dela, ela se apaixonou pelo Hector, né? E tal, e beleza E eu também A nota da revista Quem que largou quem? Você ou ela que te largou? Olha Engoliu seco, toma Não, não, é que eu podia até falar, mas deixa isso aí A nota da revista diz o seguinte Isso tá TV fama bastante, hein? O Doce Rebelde A simpatia peculiar do eterno adolescente pode garantir-lhe um lugar entre os finalistas Você chegou aos finalistas? Ficou, ele ficou em segundo lugar Você falou da minha memória, a gente acabou de falar Você vê como você tá passando a era Você vê quem tá, hein? Você vê o cameraman? A minha memória tá melhor que a dele Não tá só o plano Olha a palavra da Vila Buquerque que sua memória acaba, viu? Tem uma semana que vem seu prazo aqui, a minha paridade Desculpe Não foi? Ele ficou em segundo E ela ganhou porque ela era mais simplinha Todo mundo acha que votou mais nela porque ela era mais pobrinha É verdade Teve esse lado Teve isso, sim, que eu lembro Ela era mais pobrinha, precisava mais E você era de família, né? Se é família de sangue, como que fala? Sangue vermelho, né? Sangue azul, ridículo Sangue azul Que bobagem isso Não é? É sim, é verdade É uma bobagem, mas é verdade Sim, mas ela ganhou muito por causa disso Mas ela tem o talento dela Não, sim, não tô desmerecendo Ela era muito carismática Não é isso, pelo amor de Deus, não é isso Mas conta muito isso Tipo, olha, ele já tava com uma carreira Já tava cantando De uma família bem estruturada E ela precisava de uma grana, assim, lógico E ela ficou com toda a grana Ela não deu nem um lanche pra vocês Não, olha, eu ganhei tanta coisa Ele ganhou pra caramba Duvido que a agenda de show não tinha espaço Ele ganhou até hoje Nossa, era uma loucura Não parou até hoje É, graças a Deus Porque eu tinha sumido do Brasil Fiquei sete anos longe do Brasil É verdade, é Depois eu sou muito grato ao Silvio Santos Por causa disso Porque ele poderia Ele poderia ter chequeado Falando, ó Tire esse cara do programa e pronto Porque ele mandava no programa Teve um dia lá, o Frota Mudava todas as regras É, no meio do programa Falei, pô, mas o Frota voltou Que história é essa? A gente tava lá Aí a câmera tava aqui De repente não tava mais Tava lá Eu falei, é tudo bem Ele é dono da televisão Aí vamos lá curtir Tá bom, beleza Mas você faria de novo esse reality? Você participaria de novo? Não Não? Não Por quê? Porque valeu a experiência Eu achava estúpido e idiota tudo aquilo Mas tudo bem Você se arrependeu de ter feito? Não, foi fantástico pra mim É, é isso aí Porque todo mundo se arrepende Por quê, gente? É tão ruim assim Eu não me arrependo Não, não Deixa eu falar É que eu acho Banalizou agora? Não, é um programa que Quando começou Eu me senti uma cobaia lá dentro Entendeu? Tipo teste de animal Em laboratório químico Aí você ficou agressivo Começou a puxar o cabelo da outra? Não, não fiquei nada de agressivo de nada Fiquei bem Por isso que eu fui pra final Porque eu fui simplesmente o que eu fui A puxada era carinhosa? Não, é Gente, pelo amor de Deus A Maria da Penha vai falar Não é isso, pelo amor de Deus Era uma coisa assim, diferente Era um amor assim, diferente Era legal Todo mundo gostava, curtia Não era sucula Sim, mas é o seguinte Quando você é colocado Em um ambiente Que você não pode sair E todas as pessoas são diferentes Não tem como não sair briga É inevitável Por isso que é colocado daquele jeito E começa a sair pancada A Maria deixa tadinha O que você falou? As pessoas não são nem Elas podem ser super legais Mas ali você Não tem como É lógico, imagina Você fica louco Então é isso Então, pô O que eu tô falando é o seguinte A gente tá ganhando em cima O Ibope da TV E tu tá ganhando em cima De toda aquela loucura Eu não tenho muita moral pra falar Então vou ficar quieto Porque eu participei do programa E depois eu fiz um outro também E depois eu fiz um outro também E aí E aí